Pois é pessoal, estamos por aqui, graças a Deus, e um bom dia para todos, né meu anjo? É sim pessoal, estávamos na roça colhendo feijão de arranca verde, fumaduro que já tem, e tem esse da meu, assim, não está totalmente amarelinha as baixas, mas já estava melando na roça, né meu anjo? É isso aí, ele já estava ficando meio mole na roça, a chuva demais, chuveu muito pessoal, três dias de chuva aqui, não é brincadeira não, muita chuva, ao invés de abrir sozinho hoje, o maior tempo está nublado de novo, né meu anjo? É sim. Mas está sobre a vontade do nosso Deus, lindo e maravilhoso, tem mais que agradecer ele, e agradecer a cada um de vocês aí do outro lado, né meu anjo? É sim. Pois é pessoal, colhem aí, nossa roça, feijão de corda está meio amarelo, porque foi muita água, né meu anjo? É pessoal, e ele só não está mais amarelo, assim, o jeito que ele está, porque o terreno ainda é meio de banda, né? É, mas se fosse uma parte plana, ele estava perdido. É, encharcado demais. Estava perdido. Mas a nossa roça está bonita, graças a Deus, tem bastante milho maduro, né? E estamos hoje aqui na colheita de feijão. Pois é pessoal, está aqui, olha. Colheita linda e maravilhosa, né? Não mostramos para vocês colhendo, porque estava um barulho demais, aí a gente não tinha mostrado, não foi meu anjo? É pessoal, e graças a Deus está aqui a nossa colheita, né? É isso aí pessoal, e nossa bananeira está aqui, olha, coisa linda. É pessoal, a gente estava olhando uns vídeos da gente mais... Antigo, antigo, né? E a gente viu quanta evolução, né? Cada um de vocês que acompanha a gente, quanto evoluiu por aqui, né? Os plantinhos de bananeira há pouco tempo já estão produzindo, né? É isso aí pessoal, graças a Deus. É a mão de Deus na nossa vida aqui, porque se não fosse o nosso Deus aqui, a gente estava desprovido de tudo, né? E a mão de Deus é linda e maravilhosa, e o poder de Deus é grande, e estamos aqui vencendo ainda. Devagarzinho, mas estamos vencendo, graças a Deus. E é isso aí pessoal, mais uma colheita de feijão, e devemos agradecer esses dois lindos. Pois é pessoal, depois a gente continua nos mostrando, não é meu anjo? É sim. Pois é pessoal, estamos por aqui, graças a Deus na nossa colheita de feijão, de arranca, né? E é isso aí pessoal. Está aqui na pena da nossa casa, como vocês estão vendo. Lá não colhemos porque estava, como eu expliquei, né? Graças a Deus. E estamos por aqui, ó. A gente não cortou na parede mais melas, né amor? Foi, né? É, mas a gente vai afastar da parede e vai ajeitar ele. É. Para ver se a gente despenica, né? É sim pessoal, aqui está mais uma colheita de feijão, de arranca da gente aqui, né? É. E ainda deu bom o feijãozinho. Graças a Deus vai dar um cozinhado bom ainda, né? Em nome de Jesus. A mão de Deus é grande e poderosa sobre a gente aqui. E sou muito grato a esse Deus, maravilhoso e lindo. Está aqui pessoal. Mais uma colheita. Ainda tem mais de um roçado para a gente apanhar, né meu irmão? É sim. E o que está plantado daqui a um tempinho também vai ter mais feijão, né? É. É isso aí pessoal. E agora vamos ver o que a gente vai fazer lá por baixo de novo. É meu irmão. É sim. Devido a chuva tem muito serviço para fazer ainda. E vamos trabalhando com a permissão desse Deus lindo. E depois a gente vai mostrando aos poucos para vocês a nossa rotina aqui. Pois é pessoal. Estamos por aqui e vamos arrancar uma maliciazinha, né meu anjo? Uma malicia e os capimzinhos que tiveram por dentro da roçada da macaxeira. Vamos estar chovendo, né? É isso aí pessoal. Aí ele no instante vai crescer, se não tirar. E essas maliciazinhas furam muito pessoal. Tem que essas maiores aqui ó. Arrancar com um alicate. Com um alicate pessoal. E se pegar com a mão, fura. Não é meu irmão? E esses espinhos também, né? É. Mas fura demais. Tá vendo? Assim. Tá ficando cá com a mão. Ó. Que condição rinho ó. Deles que a gente ainda consegue. Que não tá tão... Não tá tão... Aterrada demais a raiz. Mas tem outros que quando pega, ela é lá uma furada. É verdade. Não precisa ser bem limpo não. Tira só mais os capimzinhos malicia que tá atrapalhando. É isso aí. Dessa parte aqui, ainda tem uns pezinhos de feijão. Aqui acolá ainda tem uns, né? Tem. Ainda não tá bem maduro. Aí a gente deixou pra tirar eles depois. Foi mesmo. Foi. E desse lado aqui, de baixo, a gente já tirou tudo. Feijão que tinha aqui maduro. Aí a gente também vai fazer a mesma coisa, né meu irmão? Rancando os matinhos que tiver. Vai chovendo assim. Vai chovendo assim. Vai chovendo até bomzinho, meu irmão. A gente não tirou ele agora não, que ele não tá melando. Aí é pra esperar ainda uns dias, né? É. O capim, amor, tem que pincar, né? Os capimzinhos que a gente for vendo, vai tirando. Agora malicia. Pegou, cura. E malicia nessa terra aqui sempre tem uns pezinhos. Aí tem que tá tirando, senão enche de novo, né? Deu umas tiradinhas agora. Aí a gente tá por aqui arrancando esses matinhos. O capim, o capim, o capim, é assim. Aí o que a gente tirar já vai ficando mais ou menos na roça, né? É. Aí quando o tempo enxuga mais, é a hora de limpar de enxada e chegar uma terrinha na macaxeira, né? Mas por enquanto, até pra limpar de enxada não dá muito certo, não. A terra tá muito encharcada. É, não é? É, a gente tá arrancando de mão mesmo uns capimzinhos. É isso aí, vamos dar uma paradinha que o mamão vai me ajudar também, né, meu anjo? É, aproveitar as tiradas pra gente tirar mais matinho da roça, né? É, eles matam tudo por ali, ó. Vai, pessoal. Pois é, pessoal, a gente continua mostrando. Pois é, pessoal, estamos por aqui, já arranquemos essa quantidade toda de malícia e maceteira, né? É assim, pessoal. Vamos pegar aqui pra cima, pessoal. E a diferença aqui já fica, né, no roçado. Os matinhos que a gente tá conseguindo tirar, já estamos tirando, né? Malícia, capim, outros matinhos. É. E já fica mais menos na roça. Não pode limpar que tá muito encharcado. Nós estamos aqui tirando o matinho. E a terra tá muito molhada, né? É bom de limpar quando tá mais enxutinho um pouco a terra. Mas assim já dá outra qualidade de vida tirando esses matinhos que a gente tá tirando pra lavourinha, né? É. E tem muita malícia. Se não tirar, a gente for deixando. Depois, quando tem pestiaca, a gente vinha limpar, tá tudo grande já as maliças, né, meu anjo? Uhum. Tem que dar só limparzinha. Tem que ser arrancando o matinho com a mão mesmo, que nem a gente tá fazendo aqui. Aí vai melhorando mais. E uma caixarinha por aqui, tá bonitinha. Esse roçado. Aliás, tudo aqui, né? Você já brincou de casinha alguma vez? Pensa que tá maravilha você tá com a mão na terra aqui, tirando cada matinho. Né? Vocês quando eram crianças faziam isso. E a mãe entra pra dentro, menino, tira a mão da terra. Mas só que a gente aqui tá com a lua, né? É isso aí que tá, né? É sim, pessoal. É uma benção, pessoal. É uma benção. Graças a Deus que a gente tá fazendo aqui. Limpando. E... E... As macacarinhas agradecem também. A mãe já tirou por aí, tá tirando, né? Tô tirando. Dessa... Fileirinha aqui de... Canteiro de macaxeira que você vem. Já falta limpar até chegar ali no carro de mão. Mas tirando já dá um bocadinho de mata. Aqui no carro já tá estante que a gente tirou. E ele continua... Tirando. Se a gente for tirar com a xeira, desmancha a cova da macaxeira. E... De carro, né, amor? É sim. Contra a raiz da macaxeira. A terra tá muito rojada. E a trabalhada por aqui continua. A gente tirando esses matinhos. Depois a gente volta mostrando mais um pouco pra vocês da nossa trabalhada aqui, né? Isso aí, pessoal. Muita água, pessoal. Muita água mesmo. E... A terra tá muito encharcada. Inclusive, até o Moaçu dele transbordou. O suspiro não aguentou. Não foi muito? Uhum. Muita água, pessoal. Muita água. E não aguentou, não. A água tá um pouco barrenta devido à chuva mesmo. Muita chuva, muita água, muita correnteza. E... Se eu tivesse limpado até lá embaixo esse capim, não era pior. Não era, amor? Esse capim, ele atrapalha muita água quando vai daqui pra lá. Hum. É bom. Pois é, pessoal. Graças a Deus, estamos por aqui. E agora a gente vamos... Vê se a gente... O que a gente faz ainda hoje por aqui, né, meu jo? Porque tem falta muito ainda. Essa macacinha todinha, né, amor? Esse roçado todinho aqui. É lá em cima, né? E tem esse lado aqui também. Que a gente já tirou o feijão, tem que tirar os capimzinhos. Mas a gente aos pouquinhos vai fazendo, né? Vai fazendo, pessoal. E vocês vão... Ajudando a gente aqui também, né, meu jo? É sim. Pois é, pessoal. Me dá uma paradinha. Meu amor vai me ajudar. Pois é, pessoal. Estamos por aqui. É... Já limpeu essa quantidade todinha, né, meu jo? É sim, pessoal. Bem trabalhado. É uma coluna frica que... Fica... Fica... Fica aguenta, né, meu jo? É sim. Eu e mais eles estamos juntos aqui, limpando essa parte todinha. Arrancando os matinhos do mal. Malícia, o que a gente dá pra tirar da roça pra não estar focando a nossa lavourinha no mato. Vamos não ter como limpar de enxada. Mesmo que limpe. Se deixar na roça, pega de novo os matinhos tudinho, né, meu jo? Verdade. Por isso que a gente já tá tirando. Aí a gente joga lá no galinheiro, as galinhas fazem o traçado. É... E o que elas não comem, a gente faz a limpeza. Nesse período que não dá pra queimar os matinhos, aí a gente aterra, né, meu jo? E a terra de estilmo, né? É sim. E no período estilado, o que serve de cobertura pra nossas lavouras, a gente bota. E o que não serve, a gente queima e bota cinza nas plantações. É verdade. Aqui tem muita malícia. E a gente não usa veneno pra matar nem capim, nem malícia aqui no nosso terreno, não. Tudo é na nossa roça, não. A gente prefere ter mais trabalhada e limpar direitinho. Né? Não adianta, a gente tá veneno que é desgraça a lavoura. É, e demora muito tempo no solo o negócio de veneno, né? Já foi. Não dá certo não. Mas cada um tem sua maneira de trabalhar, né? É. A nossa maneira da gente trabalhar por aqui é essa. O natural mesmo, né? Arrancando, limpando de enxada. Como agora tá muito molhada, é arrancando com a mão mesmo, matinho maior. É. Lugar a enxada aqui, corta a maníba. É. E depois, quando a gente limpar mais um pouco, a gente volta mostrando a vocês. Estamos aproveitando essa estiadinha pra tirar os matinhos que tá por dentro da roça. É verdade. Engagava em cubo, né, mãe? É sim. Vou dar uma ajudinha a ele aqui, que é eu e ele ajeitando, tirando esses matinhos do roçado. E depois a gente volta mostrando a vocês. E é isso aí, pessoal. Pronto, pessoal. Minha esposa tá por aqui, limpando o matinho. E eu queria registrar pra vocês o canto desse passarinho. A maioria que morou em Tchariô, se lembra, né? É a Araquã, meu anjo? É. Ela não chegou a dizer o nome dela pra mim, não. Mas eu acho que é a Araquã. Não dá pra ver onde ela tá, pessoal. Mas dá pra ouvir o canto dela. Ela é muito arisca. Tentei registrar várias vezes, mas só tô conseguindo registrar agora o canto dela pra vocês. Araquã. Tô passando aqui, gostaria de chamar a chuva, viu? Pra dizer que quando ela tá cantando é porque veio chuva. Mas, sei lá, vou chamar da filha na filha. Tá vendo, pessoal? Ela já parou de cantar. Mas ainda deu pra registrar um pouquinho. É raro, né, amor? É sim. É um passarinho muito arisco. Quando menos espera, ele já para de cantar. E se alguém se aproxima, ele voa e se esconde. Mas... Se eu aproximar dele, tá bom. Não chega nem... Não chega nem... 50 metros perto dele. A de 60, tá aqui, é... Tem 150 metros. Ou mais... É, 150 metros. E por aqui, chovendo bastante, os pastos do pessoal que tem cercado ainda... Tudo verdinho. Tudo verdinho. O gado, nesse período agora, tem bastante pasto pra ele. Mas quando o tempo estia por aqui, a maioria dos lugares, né, o pasto vai ficando mais rasqueiro quem tem gado, né? Sim. E essa maravilha, essa lindeza, esse verde, né, em volta. Fica tudo bonito. As lavourinhas. Graças a Deus. Estão por aqui, cuidando da nossa roça. Aqui é a mão aqui, agora morreu. Se baixinho aqui, nem que a espinha. Malícia. Tá cupim de cabeça. Foi puxando ele daqui e a cabeça ficando agarrada no couro. Eita, meu... Eu já encontrei com uns aí na roça, mas não me mordeu não. Não me mordeu não? Não. Não tava do seu chico. É, o sangue do seu chico é mordeu. Então, por aqui, pessoal, nessa trabalhada, mostrando pra vocês um pouco e registrar o quanto daquele passarinho que ele já se calou se tá escondido. É tão doce a gente limpar isso aqui, ó. É. Vocês aí, pessoal, que costumam arrancar um matinho assim na roça, outros que já fez muito isso e agora não tem como fazer, né, que tá morando em algum lugar que não pode plantar uma roça, né? Mas faz no jardim, né? É, tem no jardizinho ainda mexe com a terra, né? Cuidando das plantas do jardim, as vizinha caqueira, né? Que planta. Tem uma plantinha que sempre foi, tem que dar os cuidados que ela precisa de uma terrinha boa pra ela ficar bonita. Pra ver que a pessoa gosta tanto de mexer aqui. Tira os matinhos. A gente que mora na cidade gosta tanto de mexer no canto desse e não tem nem mexer que aí vem pra bota um vaso pra nascer capim pra tá ali tirando. Mas tem que ter uma plantinha, né? Bem bonitinha pra fazer isso. É, pois. Porque se tirar os matinhos aí vai ficar sem nada, só a terra limpa, né? Mas espera nascer de novo. Pois é, pessoal. Vamos parar mais um pouco aqui pra continuar a nossa trabalhada e depois a gente volta mostrando mais um pouco pra vocês. É assim. Pois é, pessoal. nós estamos por aqui, né? Depois a gente continua de novo. Pronto, pessoal. Está aqui meu esposo. E já limpei o mato aqui. Né, meu anjo? É, meu anjo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no roçado. Já limpei minha sapate, né? Arrancando com a mão. Já estamos com a coluna um pouco cansada. Estamos mesmo. Eu estou andando aqui a puxa. E vamos deixar o restante pra fazer amanhã ou outro dia, né? Deus é quem sabe. Limpando aqui, ó. Limpando com a mão com aquela inchadinha, né? Ardiva, machadinha, né, mãe? É, sim. Ó, e daqui, ó. Daqui pra cá quando eu estou pegando aqui, ó. Já limpamos tudo isso aqui. Não foi, mãe? Até ali embaixo, não foi? Nas casas do carneiro. É, sim, pessoal. Por aqui tudo, né? Tudo limpinho, ó. Como fica bonitinha a lavoura. Tudo limpinho. E alguma malícia ou capite ficar que a gente não vê já fica mais menos na roça, né? É. Que às vezes a gente tira mas ainda fica. Ainda fica. Algum escondido. É muito fofinho, mãe. É, sim. Talvez nem fique, né? Se a gente está limpando direitinho, né? Mas a gente ainda fica. Olha aí, pessoal. Como fica bonitinho, né? O roçado, todo arrumadinho. Limpinho. E fica uma maravilha, né? Está tudo limpinho, ajeitadinho, roçado. Ajeitando aqui de bucheiro. É, mãe. É, sim, pessoal. Até onde deu para ajeitar, né? Está ajeitadinho. Por aqui tudo, amor. Já limpemos? Já vem chuva por ali, né, mãe? De novo? É, pessoal. Já está mudando o tempo para chuva. Tá. Mas a gente aproveitou a estiadinha que deu e estava arrancando os matinhos por aqui. Ela aqui está mais pequena, pessoal. Foi devido às galinhas que se escoveu, eu tive que ajeitar as covas. Não foi, mãe? É sim, pessoal. Mas está bonitinha. Mas ela pegou ainda porque estava chovendo. Se estivesse nos teados, não pegava, não. Não era, amor? Não. Ela levou um sarraboio, como deu deitado, mas ajeitaram. Está bonitinha. Pois é, pessoal. A nossa rotina por aqui é essa. É arrancando o maliço da roça. Né? As maliças, os capim, os matinhos que tiver maiorzinho, a gente está tirando. Graças a Deus devemos agradecer esse Deus lindo maravilhoso, né, meu anjo? É, sim. Por mais um dia aqui na nossa casa, no nosso sítio, trabalhando. E só tem que agradecer a esse Deus lindo. E cada um de vocês aí, que Deus abençoe a todos, também está ajudando a gente, assistindo os nossos vídeos, né, meu anjo? É, sim. E esse Deus é lindo na nossa vida. Graças a Deus, papai da Bruna. E é isso aí, pessoal. Meu amor vai ler uns abraços, né, meu anjo? É, mas antes disso, para a nossa meditação, Salmo 148, que o Senhor fala grandemente, que tudo que Ele criou para nós, né, tem que glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Tem que louvar a Ele. Louvor e gratidão a esse Deus sempre, por tudo, né? Por esse céu, por essa natureza linda que Ele criou para nós, né? É verdade. Pelas águas, pelo rio, por tudo, pelo fôlego de vida de cada um. Por a noite, pelo dia, né, meu anjo? É sim, por tudo. A gente tem que ser grato a esse Deus maravilhoso. E vai abraço para Romilson, de São Paulo, completou ano também. Arival e Joyce, de Santa Catarina, um abraço. Roseli, do Japão, um abraço. Rita de Cássia, um abraço. Tereza Cristina, um abraço. aniversariante de casamento. Emerson e a família. Emerson. Rosiane, Rosiane Soares, de São Paulo. e Mércia Bezerra. É que o senhor abençoe grandemente, né? A vida de todos os aniversariantes. Aniversário de casamento. É. Mário Dias e Luciene. Completou ano de casamento que o senhor abençoe grandemente, né? A vida desse casal. E todos que estiverem completando o ano que o senhor abençoe grandemente, né? A vida de todos. Pois é, pessoal. Nosso canal, ele é diferenciado porque sempre o pessoal pede abraço. Né, meu anjo? É, sim. E a gente temos que dar os abraços para cada um de vocês, para quem está completando ano. Pede também para mandar um feliz aniversário. A gente também manda. E o nosso canal é assim, pessoal. Cada um de vocês que estiver completando o ano e querendo também uns abraços, a gente dá, né, meu anjo? É, sim. Manda, né? Manda os abraços, né? Às vezes já tem família fora, tem família em outro país e não está vendo. E Jorge também, vem da Suíça completou ano. Vai um abraço para a Ana Leide também da Suíça. Olha aí, está vendo aí? Mais abraço. Graças a Deus, né? Compressão do ano. A mãe ainda ficou um pezinho de copinho aqui. é, sempre fica. A Betânia e a família do povoado Rancho de Arapiraca também um abraço. É isso aí. Luiz, né? Uhum. E a... O que é o nome dela? Larissa, né? Juventus. A Gabriela. Gabriela. E os irmãos dela, que eu não sei o nome. Mas que o Senhor abençoe a família toda, né? Pois é, pessoal. Está aqui nossa lavoura e vai abraçar para todo mundo. Para todo mundo, cada um de vocês que estão no outro lado, né, meu irmão? É, sim. Esse Deus é lindo e maravilhoso e só devemos agradecer a Ele. A nossa rotina foi essa e só gratidão a esse Deus e a cada um de vocês. Está aqui. Está maravilha. Muita chuva. E a gente tem que agradecer a Ele pelo sol e pela chuva, pelo dia e pela noite. Né? E o Senhor é nosso pastor e nada faltará, né, meu irmão? É, sim. Pois é, pessoal. E esse Deus é lindo. Digo, não canso de dizer que Deus abençoe a todos e que todos fiquem com Deus, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.